O senhor, nessa participação aqui no 11º Fórum TIC na Justiça, o senhor deixou claro que não existe poder judiciário sem TIC. Por quê? Bom, a gente começa pelo processo eletrônico. O Goiás já é 100% digital, desde 2021. Então, nós temos mais um processo feito sequer. Então, para começar, se uma pane acontece, se uma inconsistência, o poder para como um todo. Então, começando pelo sistema de processo eletrônico, que o nosso é o projúdio. Segundo, as ferramentas de automação, que a gente atua através de centrais. Então, nós temos automação, então, sem elas hoje, imaginemos a nossa situação que elas parem, a gente não conseguiria mais fazer frente à nossa demanda. Terceiro, o advogado, com o sistema eletrônico, a velocidade dele também é outra. Ele acaba peticionando durante a noite, durante a madrugada, e o juiz, nesse período, ele vai estar descansando. Então, quando ele acorda de manhã, como é o meu caso, eu vou acordar lá, eu já tenho a ferramenta de urgência, que também é uma ferramenta eletrônica, com o processo, com a emergência, primeiro colocado na minha tela. Então, desde o processo eletrônico, passando pela automação e pelo próprio atendimento. Eu citei aqui da central de atermação, que é o local em que as pessoas buscam para propor uma ação nos juizados especiais, sem advogado. Ou seja, a própria central de atermação hoje, uma ferramenta inclusiva, é tecnológica. Porque a pessoa de Porangatu, comarca do interior, Minasul, a 500 quilômetros, ela aterma na comarca de Goiânia, numa central aqui no setor oeste, na comarca de Goiânia, através do zoom, através de ligação de vídeo, através de ligação de áudio. Quando aquilo é colocado no papel, um robô coloca aquilo dentro do sistema e já se parte para outro atendimento. Mas quando o senhor coloca, então, dessa relevância tão grande da T, eu fico imaginando, como é que o senhor enxerga essas novas tecnologias? Como é que o senhor enxerga a chegada do 5G? Como é que o senhor enxerga a chegada da inteligência artificial? Como é que o senhor vê? Porque há uma não uniformidade no atendimento ao usuário no poder judiciário. Tem quem está mais avançado, como se for Goiás, está 100% digital, outros não estão. Como é que o senhor enxerga essa parte das novas tendências tecnológicas? Bom, a inteligência artificial, como também foi dito pelo doutor João, e eu ainda sei, ela é uma ferramenta que me agrada imensamente nas tarefas repetitivas. Eu vou dizer que eu sou um conservador, eu acho que em tarefa repetitiva ela é imbatível. A própria cognição automatizada, que é até um pouco menos, né? Mas aí há, para ela construir uma decisão judicial com todos os detalhes humanos, talvez a gente esteja muito longe disso ou nunca chegue. Mas na repetição ela é imbatível. Nós mesmos aqui no estado de Goiás temos o projeto Berna, vai ser objeto de uma fala. Ela trabalha na leitura de petição, que é a IA, ela trabalha na classificação dessas petições e processos e trabalha com a busca do modelo inserção nos autos, que já é uma cognição automatizada, uma mistura de IA com cognição automatizada. E isso alega o juiz, eu estou falando, estou arrepiando, né? Porque isso aí, na tarefa repetitiva, funciona muito bem. Então, se eu te dar um exemplo aqui de vara de fazenda pública, juizado de fazenda pública, onde tem muita repetição, demanda do professor pedindo mesmo, demanda do militar, demanda do concurso, aquilo funciona muito bem. E quem sabe no futuro a gente ache algo que ajude o juiz nessa parte humana. Acho difícil. Mas a gente pode conseguir também. Os próprios chats de APT, né? Ajuda na consulta jurídica. Mas com relação a 5G, como é que o senhor vê esse movimento todo? Olha, a preocupação que eu sempre tenho, né? E você falou, eu acabei não tratando dessa parte específica, nós temos que ter a preocupação sempre do usuário. Isso eu sempre falo para o desmarcador França, que é o nosso presente. Olha, a gente tem que evoluir, evoluir, mas a capilaridade tem que continuar. Foi o doutor João também. A capilaridade tem que existir, porque muitas pessoas não estão integradas a isso. A gente tem que ter lá o posto avançado, mas ali com toda a tecnologia, né? Então, câmera, um link, nós, por exemplo, vamos ter link duplicado, né? Link redundante nesses locais mais distantes. Tudo isso para prestigiar tanto o aspecto humano quanto o aspecto de TI. TI virou tão prioridade que ganha força no orçamento. Aqui no estado de Goiás, mais do que isso, o desmarcador França não só priorizou a TI, a Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação, como ele deu independência para ela, deu status de independência. Porque a TI, uma das questões importantes nos tribunais, é que ela acaba tendo muitos chefes. E isso atrapalha o desenvolvimento, a atuação do desenvolvedor. Eu, como gestor de TI, é justamente isso que é mais ou menos a minha fala de hoje. Para mostrar que é preciso uma centralização, eleição de prioridades e um devido processo de desenvolvimento no momento adequado, com as regras de negócio fixadas. Senão, o desenvolvedor, ele não tem condição e ele não tem como atender a tudo. O orçamento de TI, eu costumo dizer que ele é quase como o orçamento financeiro. Se a gente quer inserir um projeto, você tem que tirar outro. Às vezes a gente tem que fazer escolhas, eleger prioridades para que as questões aconteçam. E aqui, como eu estava dizendo, o presidente entendeu isso muito bem, deu independência para a DTI, ela subiu, fica vinculada a um juiz auxiliar e só a ele. Então, não há nenhum outro órgão, diretoria, acima da Diretoria de Tecnologia de Informação. Ou seja, é vinculado diretamente à presidência do tribunal. E isso gerou o quê? Priorização, utilização adequada, centralização e chefia única. Aí os projetos saem. E os hackers? Em Goiás, também, eu acho que a solução para isso é investimento. Aqui a gente investe pesado, a gente gasta muito. O presidente também tem nos apoiado, a gente gasta. O nosso comitê gestor é muito forte, a nossa divisão de infraestrutura tecnológica preocupa até com o computador que é colocado em uma serventia não oficializada. Explicando melhor. Tem alguns cartórios que são particulares ainda, da estrutura antiga. Tem 5, 10 aqui no estado de Goiás. Os computadores são do poder judiciário por uma questão de segurança da informação, para que todas as portas estejam fechadas. Então, tudo o que é necessário em termos de investimento, capacitação, inclusive participação em eventos, nós aqui no estado de Goiás, a gente investe. E, como eu disse ali, graças a Deus até hoje não aconteceu nada de grave. Embora invasões aconteçam todos os dias, a todos os momentos. Obrigado. Obrigado.